É isso, vamos de informação, 7h03 da manhã, a TV Antena 10 segue realizando a cobertura da 11ª edição do Piauí Sampa 2024, direto de São Paulo, quem traz as novidades do evento é a nossa incrível Sayuri Sato. Ô Sayuri, vem pra cá minha amiga, eu imagino que você tá amando essa experiência incrível, que evento marcante. Como é que tá a programação esses dias por aí? É com você, minha linda? Bom dia, Tracy, bom dia a todo mundo que acorda cedo pra assistir ao Balanço Geral amanhã. Olha, Tracy, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco como é que tá a feira, mas eu queria mostrar pra você esse lugar que eu tô aqui no shopping Vila Olímpia, no bairro Vila Olímpia, você tá vendo aqui atrás de mim? É São Paulo acordando também, aqui o dia amanhece um pouquinho mais tarde, é inverno, tá fazendo 15 graus e é daqui com esse cenário, com prédios tanto de escritórios, como prédios também residenciais, que a gente tá olhando, né, para São Paulo e São Paulo tá de olho no melhor do que o Piauí tá trazendo aqui na mostra, Piauí Sampa. Vamos dar uma voltinha pra mostrar pro pessoal aí de casa? É que a feira ainda não abriu para o público hoje, né, ela foi aberta ontem, foi um dia realmente de uma programação extensa, muitos visitantes, mas agora a feira funciona no horário do shopping, o shopping só abre a partir das 10 horas, mas claro que eu tinha que vir aqui no Balanço Geral esse horário pra mostrar pra você aí de casa um pouco desses produtos maravilhosos, maravilhosos, é muito artesanato, muita escultura, é o que a gente tem de melhor, é o que a gente sabe fazer, né, minha amiga? Vocês já viram ali bordados, estamos vendo agora as esculturas em cerâmica, desse outro lado nós temos aqui as bolsas de palha, muitos materiais, muitos produtos feitos de palha, né, a gente sabe o quanto isso é sustentável, o quanto isso também valoriza a população da região que trabalha com isso, mas tem muito mais, né, eu mostrei outra vez pra vocês, tava a parte de alimentos, de bebidas, da nossa castanha, mostrar um pouco mais hoje do artesanato. Nesse outro estante também estamos vendo material feito de palha, aí tem aqui, olha só, o nosso lequinho, o porta-copo, as bolsas, a criatividade, a beleza, tudo aquilo que o piauiense sabe mostrar bem e que tá sendo muito valorizado aqui nessa feira. Ontem à noite, ontem, durante todo o dia, aliás, uma programação extensa com a participação de muitas pessoas, muitos piauienses que moram aqui em São Paulo, vieram visitar a feira, teve a abertura oficial mais cedo com a presença do governador Rafael Fonteres, teve uma rodada de negócios com empresários de todo o Brasil, especialmente empresários aqui de São Paulo, também teve a participação de empresários piauienses, todos muito de olho nas possibilidades de negócios que podem ser feitas com o Piauí. A gente sabe como o Piauí tem um potencial enorme, energia renovável, agropecuário, agronegócio, próprio artesanato, e os investidores estão de olho também nesse novo momento pelo qual passa o Piauí. A questão da chegada ali do porto Piauí, da possibilidade de deixar o nosso Parnaíba navegável com o projeto intermodal do governo do Estado. Semana passada, o presidente Lula falou que vai apoiar sim esse projeto. A gente sabe que é um projeto mais longo, que demanda tempo, muitos recursos, mas o pontapé foi dado. E os investidores também estão de olho nesse novo momento em que há muito investimento público no Piauí e eles querem chegar com os recursos privados, o que quer dizer desenvolvimento para o nosso Estado. E uma expectativa muito boa de geração de emprego e renda. Eu conversei com um empresário ontem, inclusive ele falou que está no contrato, que pelo menos, no mínimo, 50% da mão de obra da empresa que vai ser instalada dele lá, que é uma empresa de energia solar, 50% dessa mão de obra deve ser de trabalhadores piauienses. Muito bom, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês, vamos dar uma voltinha mais aqui na feira, enquanto eu falo da programação de hoje? Olha, Tracy, hoje tudo vai estar muito voltado para o turismo. Tem essa feira que é direto para o consumidor, os empresários vêm aqui, conversam com os visitantes, fazem aquela venda direta, fazem também muito network, rede de contato. Por exemplo, para ofertar essa geleia que a gente está vendo aqui nos mercados, aqui em São Paulo, mas também tem um seminário, uma rodada de negócios voltada para o turismo. Dentro da feira já é esperado esse momento. Um outro grande potencial que nós temos é o do turismo, tem o Delta do Parnaíba, tem a Serra da Capivara. E ontem, durante essa reunião de negócios, eu conversei com o secretário de turismo, Zé Neto, sobre a expectativa de negócios a respeito dessa rodada, dos seminários que vão ser realizados hoje aqui no Piauí Sampa. Vamos ouvir o que ele diz. Nós temos bons receptivos, nós temos uma boa gastronomia, uma cultura que vem sendo vista nacionalmente. Nós temos um grande parque, que é o Parque da Serra da Capivara, que é um grande equipamento naquela região, que já tem um aeroporto, que tem um bom hotel, em uma PPP, Hotel Serra da Capivara, uma excelente qualidade para receber, quem vai visitar aquela região. E ali, quando eu falo Serra da Capivara, eu falo toda aquela região. Nós temos a Barragem do Genipapo, com seus cânions, nós temos a Serra das Confusões, nós temos o cânion do Viana. Então, o nosso eixo sul é muito forte. E o eixo norte não deixa a desejar. Nós temos Teresina, com uma forte gastronomia, um bom receptivo, turismo de negócios. E lá em cima, a gente tem nosso delta, que é nosso grande patrimônio. Então, o Piauí está pronto. A nossa Barra Grande está pronta para receber turistas do mundo inteiro. O que a gente vai fazer agora é promover mais, promover ainda melhor, posicionando o Piauí corretamente. É isso, né? É preciso mesmo posicionar. E a gente sabe que o Piauí está pronto para receber os turistas. Quem é aí do Piauí sabe muito bem, mas também foi questionado ao secretário a respeito do acesso, né? Como conseguir fazer com que mais voos comerciais cheguem ao Piauí e possam fazer essa ligação entre o delta do Parnaíba e a Serra da Capivara, que ainda há essa dificuldade para o turista. Ele falou que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente participa de eventos como esses, mais interesse é gerado e a possibilidade de negociar com as aéreas é melhor. Então, estamos fazendo a nossa lição de casa, porque, beleza, a gente tem muito, a gente sabe receber, tem comida boa, agora é fazer com que os turistas possam chegar até o nosso Piauí. Porque, por exemplo, a porta de entrada da Serra da Capivara, a gente tem um aeroporto lá na Serra da Capivara, mas os voos vêm de Recife, Petrolina, aí é que entram no Piauí, não tem o voo Teresina, São Raimundo Nonato, assim também como é no delta. E o turista que vai ao Piauí quer conhecer esses dois destinos que ficam em pontos bem opostos, né? A gente sabe, o delta lá no extremo norte e a Serra da Capivara no extremo sul do estado. E é necessário fazer essa ligação. Hoje ainda, o que vai acontecer? À tarde, nós temos um seminário com a participação da Associação Brasileira de Orientação, aliás, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo e também com a Associação das Agências de Turismo, dando orientação para os hotéis, pousadas, as agências. E depois vai acontecer a rodada de negócios. Aí sim, sentam na mesa os receptores de turismo, o trade turístico, como é chamado, para conversar direto com as agências, promover novas rotas e levar, claro, mais turistas aí para o nosso Piauí. Eu vou encerrar por aqui, minha amiga, nesse stand que traz muito bem toda a nossa Piauí em cidade. Piauí, Teresina, filha do sol do Equador, um dos mais visitados, inclusive, nessa feira. A gente está nessa cobertura especial e vai ter link ao vivo nos outros programas, no Bancada Piauí. Tem matéria, eu espero que todo mundo esteja aí gostando dessa cobertura, como a gente está gostando de estar aqui, eu e o meu repórter cinematográfico, Cândido Medrado. É muito trabalho, mas é um trabalho muito bom de ser feito ainda mais, assim, nessa capital, a capital de negócios do Brasil e da América Latina. Teresina, Teresina, um abraço, minha amiga, um abraço para todo mundo no Piauí. Daqui a pouco eu estou de volta aí à nossa terrinha. Oh, maravilha, Sayuri, cobertura incrível. Fiquei com vontade de participar também, viu? Mas estou participando assim, acompanhando essa maestria que você tem conduzido, que é essa cobertura incrível. Muito obrigada por mostrar tudo, trazer os detalhes, os principais pontos desses dias de evento que tem marcado realmente aí a capital de negócios, que é o São Paulo, né? A capital São Paulo. Muito obrigada, minha linda. Olha, eu tenho certeza, Sayuri, que já te pediram, souvenirs, né? Lembrancinhas. Será que eu posso pedir, mulher? Eu imagino que já chegou muito pedido por aí, viu? Porque com essa cobertura aí do Cândido, pelas imagens, eu vi muita coisa legal. Olha só, inclusive esse vestidinho aí, eu amei. Tem a bolsinha acolá, tem a caneca. Eu gosto de caneca, Sayuri. A caneca que a gente pode botar aqui no nosso balanço de Armaria. É a Armaria, minha irmã. Tem uma mais bonita. Olha, a Armaria, minha irmã, acho que combina também com o Beijo de Amanhã, né? A gente tem que procurar uma que combine com o Piauí no ar. Ah, procura aí, me diz quanto é que é, que eu quero uma lembrancinha. Marre bom, Piauí no ar, marre bom. Marre bom demais. Obrigada, Vila Sayuri, minha linda. Uma excelente viagem pra você, uma excelente cobertura. Muito obrigada. Eu te espero aqui mais dias, tá bom? Obrigada, minha linda. Tá aí, gente. Realmente, a Sayuri tá dando um show nessa cobertura. Cobertura incrível. Mostrando realmente como o Piauí faz a diferença lá em São Paulo. Você vê a quantidade de produtos? Muito legal, né? Experiência maravilhosa.